Bom, então, boa tarde a todos. Esse é o nosso quinto bate-papo do ciclo de palestras, que o grupo de pesquisa tem convidado alguns professores e que a gente tem organizado. Aqui no nosso ciclo a gente tem falado sobre tecnologias e temas relacionados, especialmente a remoção de nutrientes. Então a gente já falou sobre a remoção de nitrogênio, já falamos sobre o processo onamox, recuperação de recursos com o uso de microalgas. Na semana passada foi explicado sobre análise de nitrato com o método salicilato e todos esses vídeos, para quem não pode assistir, não pode estar presente aqui no Zoom, eles estão no canal chamado Saneamento e Recuperação de Recursos. Então quem quiser pode entrar e rever ou assistir as palestras que não conseguiu participar. No dia 16, que é a próxima segunda-feira, a gente vai ter a participação do professor Rodrigo de Freitas Bueno, da UFABC. Ele vai falar sobre remoção e recuperação de fósforo de esgotos sanitários, limites e possibilidades. No dia 30 de novembro, que também é uma segunda-feira, ambas as palestras vão ser às 5 da tarde. A engenheira Juliana Pontes de Andrade, da Sanasa, vai apresentar sobre a experiência da empresa na produção de água de reusos a partir do esgoto doméstico de Campinas. Todas essas palestras também podem ser feitas à inscrição via Simpla, então é simpla.com.br barra eventosfec, F-E-C, que é da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Então hoje a gente vai ter um bate-papo com o professor doutor Theo Cirto Octavio de Souza, e ele vai apresentar sobre a microaeração e nitritação parcial, anamox, como alternativa para sistemas de tratamento sustentáveis. Ele é professor, doutor da Escola Politécnica da USP, possui graduação em engenharia civil e doutorado de engenharia hidráulica e saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, também da USP, e realizou seu pós-doutorado na USP e na Universidade Valladolid, na Espanha. É pesquisador, é participante do NCT das ETS sustentáveis, e ele tem experiência no tratamento biológico de águas residuais, com focos em processos anaeróbicos e novas biotecnologias para remoção de nitrogênio. Então, obrigada Theo, ele tem sempre participado de todos os nossos bate-papos, né, sempre ativo e assistiu a todas as palestras, e quando eu fiz o convite, prontamente ele aceitou. Então, fico muito feliz e acho que já te visitei aí na USP, né, e acho que a gente, como a gente estava conversando um pouquinho antes, essa pandemia nos trouxe essas outras possibilidades, né, que é de se encontrar mais vezes, de poder conversar, fazer reuniões, não necessariamente fisicamente, né, mas acho que é uma porta aí para a gente poder sempre ter essas discussões e esses debates, que na nossa área é super importante, né, porque a gente trabalha muitas coisas próximas. Então, agradeço o convite, a participação, e passo a palavra para você. Oi, Luana, eu que agradeço o convite muito, né, eu, como você falou, eu tenho participado aí desde a primeira palestra, né, que foi a do Tiago Bressani, e assim, eu gostaria de tanto agradecer como te parabenizar muito por essa iniciativa, uma iniciativa muito interessante, acho que tem sido finais de tarde muito agradável, né, são palestras que não são muito longas, não são cansativas, né, são conversas interessantes, então tem alegrado realmente esse período de pandemia, esses eventos, né, então eu agradeço aí e parabenizo você pela iniciativa e fico feliz aí de colaborar com uma apresentação, com o tema aí do nosso trabalho aqui na Poli, tá, então boa tarde a todos, né, agradeço também a todos os que estão assistindo esse bate-papo. Eu vou fazer uma apresentação, então, um pouco, né, um pouco de bate-papo com relação ao atual estado do Anamox, a inserção do Anamox nas estações de tratamento, né, eu vou começar, inclusive, falando sobre as mudanças no ciclo do nitrogênio que nós fomos, né, presenciando nos últimos anos e nas últimas décadas, talvez, né, e falar um pouquinho das pesquisas que a gente tem desenvolvido na Poli, né, como que a gente tem lidado com esses assuntos, né, com as nossas pesquisas, tá, então eu vou falar um pouco sobre a microaeração, né, o uso de reatores microaerados e a obtenção de nitritação parcial Anamox, né, como alternativa, né, para sistemas de tratamento sustentável, então sistemas de tratamento baseados aí, né, em nitritação parcial Anamox, tá. Então, pessoal, essa é a, né, vou apresentar para vocês o que eu considero a revolução do ciclo do nitrogênio, né, a partir do que a gente viu como o ciclo do nitrogênio inicial, quando a gente aprende pela primeira vez o ciclo do nitrogênio, a gente aprende, né, que esse ciclo tem essa forma, que é uma forma simples, quem dera ela fosse simples assim, né, tem muito mais complicações que vão surgindo, mas basicamente a gente tem uma grande fonte de nitrogênio atmosférico que vai ser fixado por organismos específicos na forma de amônia, né, nitrogênio amoniacal, que tem uma inter-relação aí com o nitrogênio orgânico, né, pode ser utilizado para síntese, formando, né, as moléculas orgânicas, muitas, as proteínas, assim, em especial, né, tão importantes para a vida, e quando degradadas no processo de amonificação, retornam para nitrogênio amoniacal. E daí a gente vem aqui em meio aeróbio, né, a nitritação, tá, a primeira etapa da nitrificação, levando a nitrito, a nitratação, né, a segunda etapa levando a nitrato, e a nossa desnitrificação convencional, que a gente chama simplesmente de desnitrificação muitas vezes, usando uma fonte de carbono, que é a desnitrificação heterotrófica. Com isso a gente fecha o ciclo do nitrogênio na forma simplificada ali. A questão é que nos últimos anos várias outras rotas alternativas têm sido inseridas dentro desse ciclo. Então algumas que foram aparecendo, né, ao longo das últimas décadas. Acho que uma primeira, que é muito interessante, aplicada hoje, e é uma alternativa interessante também, se a gente busca sistemas mais sustentáveis, é a famosa desnitrificação pela via curta, tá, que eu coloquei aqui só como via curta. Então ao invés da gente nitrificar até nitrato, a gente desnitrifica até, a gente, perdão, nitrita, né, nitrifica até nitrito, tá, e depois desnitrifica diretamente do nitrito até, né, nitrogênio gasoso, chamando isso de via curta. Então é um grande atalho, tá. Depois, né, também não é muito recente, embora tenha sido explorado mais recentemente, tá, os primeiros estudos com relação a esse outro tipo de desnitrificação, que a gente chama de desnitrificação autocrófica, surgiram a partir da década de 70, tá. Então é uma desnitrificação em que ao invés da gente usar carbono para desnitrificar, a gente usa compostos de enxofre, também dá para usar hidrogênio, dá para usar outros compostos que são menos comuns na nossa área, mas os mais famosos para a gente são compostos de enxofre, tá, dá para usar sulfeto, tiosulfato, enxofre elementar, né, para esse tipo de desnitrificação. Então essa é uma outra via que se acoplou aqui no nosso ciclo do nitrogênio, uma desnitrificação autotrófica. Daí a gente tem o nosso famoso processo Anamox, a partir da década de 90, que esse, né, revolucionou bastante o ciclo do nitrogênio, né, ele mudou a forma como a gente enxerga o ciclo do nitrogênio, mudou a forma como a gente enxerga o balanço de nitrogênio na natureza, né, eles chamam o processo Anamox de o elo perdido do ciclo do nitrogênio, né, ninguém sabia exatamente para onde escoava uma parte do nitrogênio que era enviado para a atmosfera, tá, e a partir da década de 90 foi, né, detectado o processo Anamox. Então o processo Anamox, ele usa simultaneamente nitrogênio amoniacal e nitrito em proporções aproximadamente equimolares, não exatamente, mas aproximadamente, e leva os dois simultaneamente a nitrogênio gasoso. Nesse caso, o nitrogênio amoniacal é o doador de elétrons e o nitrito é o receptor de elétrons. Então esse foi um outro grande processo que foi acoplado. Outras coisas que vêm surgindo mais recentemente, como a Amox, tá, não tem, né, não, 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 muitas vezes a gente acaba não trabalhando muito com isso, é um processo um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas já, né, nos últimos anos tem aparecido bastante. O Coma Amox é, na verdade, a nitrificação completa, até o nitrato, feita por um único organismo, contrariando tudo que a gente estudou também na escola, né, que a nitrificação era feita por duas etapas, tá. Existem organismos que fazem a nitrificação em uma etapa única nesse processo de Coma Amox. Depois nós temos a desnitrificação parcial, que tem sido muito relatada nos últimos anos, na verdade, a partir do ano passado tem aparecido bastante, que é a gente levar até nitrato, na nitrificação, e depois desnitrificar parcialmente usando carbono até nitrito. E a partir daqui, desse nitrito, a gente vai para o Anamox. Ao invés de só nitrificar parcialmente aqui e ir para o Anamox, eu tenho a via de desnitrificar parcialmente daqui e ir para o Anamox. E a gente pode fazer isso com outros compostos, como, por exemplo, com enxofre. E aqui a gente tem um outro processo chamado de Deamox. Então, o Deamox é a desnitrificação parcial com enxofre. Foi um processo também dos anos 2000, que na época parecia bastante improvável se aplicar. E veja, estamos em 2020 e a gente já tem trabalhos bastante consolidados aplicando Deamox como desnitrificação parcial usando enxofre. E a gente tem também o ciclo do nitrogênio sendo revolucionado a partir agora do acúmulo de N2O, o óxido nitroso, que por muito tempo foi visto como vilão aí nas estações de tratamento quando a gente fala do ciclo do nitrogênio. A gente sempre quer, claro, quando a gente desnitrifica, chegar em nitrogênio gasoso. O N2O é um intermediário sempre visto como nocivo porque ele é um gás de efeito estufa muito poderoso, muito mais poderoso do que o gás carbônico ou o metano. Então a gente sempre viu o N2O como um vilão. Mas atualmente existem já trabalhos de pesquisa que buscam intencionalmente chegar em N2O, acumular N2O. Por quê? Porque o metano, quando queimado juntamente com o N2O, ao invés de oxigênio, ele gera 37% a mais de energia do que se a gente fizesse a queima normal do metano com o oxigênio. Então isso é uma outra grande revolução do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio que sempre foi visto como simplesmente remoção de nutrientes, ele entra na jogada agora da geração de energia também, juntamente com a produção de biogás. Então existem também trabalhos mostrando como a gente para a desentrificação em N2O. Somado a tudo isso, vejam que eu compliquei bastante o ciclo do nitrogênio aqui. Compliquei bastante. Eu tenho outros processos aqui. Eu tenho a chamada nitrificação heterotrófica, que também desconstrói um conceito que a gente tem por muito tempo de que a nitrificação é só autotrófica. Existe a nitrificação heterotrófica. Existe a desnitrificação aeróbica, para dar nó na cabeça da gente também. Então o processo de desentrificação na presença de oxigênio. Existe outro para dar um nó maior ainda na cabeça, que é a desentrificação nitrificante. Então é uma rota em que os organismos nitrificam, os mesmos organismos fazem a nitrificação e diretamente já promovem a desentrificação. Existe o suramox, que é a remoção simultânea de nitrogênio amoníacal com sulfato. Também é uma rota bastante peculiar. E existem todas as possíveis outras rotas inimagináveis que eventualmente se possa descobrir nos próximos anos. Então isso me faz levar ao ciclo do nitrogênio. Nas minhas aulas, eu nem chamo mais de ciclo, eu chamo de teia do nitrogênio. Mas ultimamente, com as últimas coisas, principalmente do ano passado e desse ano, eu já estou substituindo para chamar por labirinto do nitrogênio. Então as coisas mudaram bastante. O que eu queria mostrar com essa figura toda? Trabalhar, e a Luana com certeza concorda com isso, trabalhar com nitrogênio tem infinitas possibilidades. Acho que para toda a carreira da gente tem assunto para trabalhar com nitrogênio para sempre. Tem muita coisa a ser explorada. E a questão é, como a gente pode inserir tudo isso quando a gente busca sistemas mais sustentáveis? Então o Anamox, para quem não conhece, acredito que muitos já conheçam, o Anamox é uma dessas rotas, que é a Anaerobic Ammonia Oxidation, é uma oxidação anaeróbica de amônia, feita por bactérias que são anaeróbicas e autotróficas, elas são específicas, alguns gêneros fazem isso, elas são do filo Planktony 6, e elas fazem essa reação, a nitrogênio amoniacal mais nitrito, em proporção próxima da E.C. Molar, mas não exatamente. O pessoal tem inclusive modificado essa equação clássica aqui de 98, mudando um pouco essa estequiometria com estudos mais recentes. Aqui entra, elas são autotróficas, entra um carbono inorgânico, levando a nitrogênio gasoso, um pouco de nitrato, isso é importante, a gente não elimina totalmente o nitrogênio da água, sobra um pouco de nitrato, células e água. Por que que o Anamox, a gente tem esse interesse tão grande no Anamox? Quando aplicado junto com a nitrificação parcial, a gente consegue economizar até 60% com a aeração, em relação ao processo de nitrificação e desnitrificação convencional. É um processo autotrófico, então a gente não precisa dosar matéria orgânica, então a gente economiza 100% com voadores de elétrons, e por ser um processo que é autotrófico e cresce muito lentamente, a produção de lodo é muito pequena. Então são todas vantagens. Por outro lado, as desvantagens são crescimento e manutenção de cultura. O professor Ayrton Kuntz fez uma bela apresentação sobre isso, quer dizer, a gente não tem uma fonte, por exemplo, no Brasil, clara de Anamox, a não ser para experimentos de bancada, como o professor Ayrton Kuntz mesmo disse, ele tem, por exemplo, ele inclusive cede biomassa para experimentos, pequenas coisas, mas se alguém chega e fala eu quero 10 metros cúbicos de biomassa Anamox para inocular um reator em escala real, infelizmente a gente não tem. Então essa é uma questão importante, e é uma biomassa que demora a crescer. Controle operacional, são micro-organismos que são um pouco mais delicados, digamos assim, tem que ter um controle operacional para que eles cresçam e sejam mantidos no processo, e a gente ainda tem muita coisa para estudar. Então ele ainda não é totalmente elucidado, embora nos últimos anos a gente tenha tido avanços imensos com relação ao Anamox. E a gente tem uma série de variantes para o Anamox, as mais conhecidas, as mais antigas, o processo Cheron e Anamox, o processo Cheron é um processo para gerar nitrito, para depois... O Anamox, esse já é mais conhecido, e o Oland, que hoje em dia são usados praticamente como sinônimos, que seriam, na verdade, a nitrificação parcial e o Anamox simultaneamente. Estão me escutando aqui? É que apareceu que a minha conexão está com problema. Está me escutando, Luana? Está tudo ok? É que apareceu aqui a mensagem de conexão com o problema. E temos o Cânon e o Oland, que é a nitritação parcial e o Anamox simultâneos. Fake podem ser feitos em grânulos ou biofilmes. Vários desses termos aqui podem ser considerados como sinônimos atualmente. A gente vê o PNA também sendo usado na literatura, a partial denitrification Anamox, que é a nitrificação parcial, então é o PDA. O SNAP também acaba sendo um sinônimo da nitrificação parcial Anamox no mesmo sistema. A gente tem o SNAD, que é a nitrificação parcial com o Anamox, e a desnitrificação rolando ao mesmo tempo. Que isso tem sido estudado bastante. Então é a nitrificação parcial, a nitritação parcial e o Anamox, junto com matéria orgânica, para complicar um pouco mais a nossa linha. Temos o Deamox, que eu falei para vocês, que seria a desnitrificação parcial com sulfeto. O pessoal tem abrido isso em O-Deamox, que seria o Deamox com compostos orgânicos, o Deamox com enxofre, o Deamox com metano. Então dá para desnitrificar com metano, também não coloquei no ciclo da slide anterior. E atualmente tem aparecido também o processo Caron, não é o Cheron, é o Caron agora, que é quando a gente faz a nitritação em O-Deamox, sobra nitrato como produto do Anamox, e a gente ainda tem recirculações ou alguma forma de desnitrificar esse nitrato no sistema completo. Então, um sistema completo para remover nitrogênio, que agora o pessoal chamou de Caron. Então é completamente normal que a gente tenha todos esses processos causando uma grande confusão. porque especialmente quem começa a trabalhar com o ciclo do nitrogênio, que são muitos nomes, são muitos processos sendo batizados, alguns acabam sendo sinônimos. Então é bastante normal a gente se perder nesse labirinto, como eu falei, do ciclo do nitrogênio. Como que a gente insere tudo isso no conceito de uma ete sustentável? Primeira coisa, o que seria a famosa ete sustentável, que tanto tem sido falada hoje em dia, que acaba sendo a ete do século XXI. A gente para de pensar na ete como uma simples unidade para tratar efluentes, obedecendo só a legislação, uma visão muito arcaica, para pensar como recuperadora de recursos. A ete sustentável tem um balanço energético neutro ou positivo, eventualmente, é o que se deseja, e a gente pode recuperar uma série de recursos a partir dela, tá? Então, no caso, né, o que a gente tem que fazer quando a gente fala de ete sustentável? A gente tem que mudar a concepção da ete de forma a colocar um peso maior na produção de energia. E quando eu falo de produção de energia, eu vou falar principalmente da produção de biogás. Mas a gente pode também usar, desse lado da gangorra, né, a recuperação de recursos que a gente poderia, eventualmente, conseguir. Então, que recursos eu poderia obter, além do biogás? O uso benéfico do lodo, a água, eu posso obter estruvita, né, bioplásticos, né, são todos os conceitos, todos os produtos aí da ete sustentável. E eu tenho que minimizar os gastos, que são principalmente numa ete a aeração, o manejo do lodo, e no caso de estar falando de desentrificação, né, o uso de doadores de elétrons, tá? Então, qual que é a melhor maneira da gente pensar em fazer essa gangorra realmente pender para um lado, né? A digestão anaeróbica tem que ter um peso muito grande nessa gangorra, tá? Então, a gente tem que maximizar a digestão anaeróbica e a gente tem que minimizar gastos energéticos. E quando a gente fala de remoção de nutrientes, a alternativa com menor gasto energético seria o anamox, tá? Nitritação parcial anamox, com menor gasto de aeração possível, menor manejo de lodo, economia total com doadores de elétrons. Então, a nitritação parcial e anamox entra muito bem na ideia de ete sustentável. E se a gente for pensar no anamox aqui, num fluxograma de uma ete típica, né, de lodos ativados convencional, tá? Temos aqui decantador primário, o sistema de lodos ativados convencional e a linha de lodos aqui, adensamento, digestão e secagem. E os sobrenadantes aqui, né, o centrado, enfim, né, retornando aqui para a linha de efluentes. Então, tradicionalmente, né, o anamox já está processando o anamox. Nas etes tem sido mais, tem sido mais intenso nos últimos anos, né, na linha aqui de efluente, na linha do lodo, perdão, que é o que a gente chama de side stream, tá? Então, a gente abate essa grande concentração de nitrogênio com um processo, né, com baixo custo para aliviar a linha de efluentes. E o principal desafio atualmente é esse processo analisar a linha de efluentes, né? Agora, a gente tem uma dificuldade maior e a gente tem alguns gargalos, que é o que a gente vai discutir, né, com relação a trabalhar com a nitritação parcial com concentrações baixas de nitrogênio, tá certo? Então, dentro aqui do mainstream, né, que é a linha de efluentes, outro processo que tem aparecido bastante, né, que tem sido bastante discutido, é a gente rever a concepção de uma ET dentro do que a gente chama de processo AB, tá? Então, o que seria o processo AB? O processo A, dentro dessa concepção AB, seria a gente maximizar a captura de carbono por diferentes tipos de unidade, de forma que a gente possa levar tudo isso para a digestão anaeróbica e maximizar a possível produção de biogás na ET. Então, como que eu poderia fazer isso? A ideia seria levar tudo isso para a digestão anaeróbica, mais do que ocorre numa ET convencional, como que eu poderia fazer isso? Com lodos ativados de alta taxa, tá? Que é um lodo ativado com baixíssima idade do lodo, um dia ou menos do que um dia, tá? Então, esse tipo de lodos ativados, ele tem uma oxidação mínima da matéria orgânica. Na verdade, ele é só, é uma oxidação só suficiente para que o lodo incorpore a maior parte dessa matéria orgânica, né, tem um processo que incorpora bastante a matéria orgânica no lodo, o lodo sai extremamente rico em matéria orgânica e a gente manda essa matéria orgânica toda para a digestão anaeróbica sem usar oxigênio para queimar, né, teoricamente, a matéria orgânica e nem para nitrificar, tá? Então, a gente minimiza a aeração com isso. Posso fazer isso com a decantação primária quimicamente assistida também, tá? Que é em que eu maximizo a captura de carbono, né, na decantação primária. Mais modernamente, o pessoal tem discutido a pré-concentração, o uso de membranas para pré-concentrar o esguto, para mandar também isso para a digestão anaeróbica. E o ASB pode ser considerado um processo A, só que sem pensar em mandar isso para um digestor de um outro. O próprio ASB está produzindo biogás. Então, eu estou produzindo biogás a partir de um próprio reator anaeróbico, né? Tudo isso poderia ser o processo A. E o processo B, ele tem a função de fazer a oxidação do que sobrou, remover o nitrogênio, adequar o efluente de acordo com a legislação, né? E tudo isso com o menor gasto energético possível. Aqui entra a nitritação parcial anamóx, ou um processo de nitrificação e desintrificação simultâneas, ou a nitritação e a desintritação. Não economiza tanto quanto a nitrificação parcial anamóx, mas ainda economiza mais com relação a nitrificação e desintrificação completas. Ou o uso, por exemplo, de NBR, produção de água de reúso. Então, a etapa B seria a adequação final do efluente com algum sistema que seja eficiente e, de preferência, com baixo gasto energético. Então, o anamóx, ele tem entrado muito aqui, né? Nessa concepção. Então, cabe a nós investigar esse processo, elucidar o máximo possível esse processo, tá? E é nisso que a gente tem que focá-lo, tá? Então, quando a gente fala de nitritação parcial anamóx, especialmente no mesmo sistema, né? Qual que costuma ser o gargalo? A gente põe muito foco no anamóx, mas, na verdade, o principal foco, na verdade, tem que ser o holofote aqui, tem que ser, na verdade, o nitrito, tá? O nosso principal gargalo é a obtenção da nitritação. É isso que tem sido o problema, não necessariamente o anamóx. Especialmente quando a gente fala do mainstream, da linha de efluentes, porque nitritar de maneira estável um efluente com baixa concentração de nitrogênio amoniacal é algo que é difícil de se manter, tá? Então, a ideia, né? Quando a gente quer nitritar um determinado sistema é promover a competição, tá? É, na verdade, fazer ganhar competição as AOB, né? Que são as oxidantes de amônia, as bactérias oxidadoras de amônia, em relação às bactérias oxidantes de nitrito, tá? E como que a gente pode fazer isso? Aumentando a temperatura, aumentando o pH, né? Temperaturas mais altas, né? Em geral, favorecem as AOB, pHs mais altos, tá? Concentrações de nitrogênio amoniacal mais altas favorecem também. E diminuir o TDAH e diminuir o oxigênio dissolvido, né? São controles que são conhecidos por favorecer as AOBs também, tá? E algumas coisas a gente não consegue controlar muito, como, por exemplo, temperatura, o pH e a concentração de nitrogênio amoniacal muitas vezes são características da própria água residuária, tá? Agora, o TDAH e o oxigênio dissolvido a gente já consegue mexer mais, tá? Então, com relação ao oxigênio dissolvido que tem sido mais estudado, né? A forma considerada como a mais efetiva de controle, por que que o oxigênio dissolvido ele favorece, né? As AOBs, elas têm uma afinidade maior ao oxigênio do que as AOBs. Então, se a gente trabalha com concentrações baixas, especialmente abaixo de 1mg por litro de oxigênio, tá? Especialmente em torno de 0,5mg por litro, a gente favorece as AOBs, tá? Mas isso também não é tão simples assim. Os estudos recentes têm mostrado que muitas AOBs também têm afinidade, muitas NOBs, perdão, têm também afinidade ao oxigênio dissolvido baixo e isso tem também gerado a adaptação de alguns sistemas. Então, às vezes, o sistema nitrita por um certo tempo, por alguns meses, e depois ele começa a levar até nitrato de novo, depois de um certo tempo. Então, é difícil manter unicamente com o oxigênio dissolvido essa nitritação parcial instável, tá? Essas dificuldades têm gerado o plano B, que é a desnitrificação parcial, tá? Então, a desnitrificação parcial, ela aparece como um grande plano B, aí, quando a gente quer fugir dessa nitritação parcial que é tão instável, que é tão complicada, especialmente se a gente for pensar em esgoto sanitário na linha de efluentes, tá? Então, o pessoal tem estudado, especialmente, nos últimos dois anos, a desnitrificação parcial, né? Formas de levar até nitrato, é aquela coisa, se não se pode vencê-los, junte-se a eles, né? Deixa elas nitrificarem totalmente e daí a gente controla a desnitrificação, tá? Essa que é a ideia da desnitrificação parcial. E essa, né? Estou falando bastante aqui, vou entrar agora um pouquinho, né? Em pesquisas, né? Então, esse é o panorama geral, né? Do atual estado em que estamos aí com relação ao Anamox Nasertes. E eu vou mostrar algumas pesquisas, né? Que a gente tem desenvolvido dentro desse tema, né? Então, eu queria mostrar que esse é o nosso grupo de pesquisa, né? Um do grupo de pesquisa recente. A gente começou a se reunir em 2018, chama Naturem, Núcleo Anaeróbico de Tratamento e Utilização de Resíduos Efluentes e Nutrientes. A gente começou a se reunir em 2018, oficializamos ele na USP e no CNPq em 2019, tá? Esse ano de 2020, as coisas foram bastante bagunçadas em termos de pesquisa, tá? Mas esperamos retomar aí todas as atividades no ano que vem. E é um grupo formado por mim, pelo professor Ronan, que trabalha na área de resíduos sólidos. E também participando aí o professor Dagoberto Ocada da Unicamp, da Faculdade de Tecnologia, lá em Primeira. O professor Rafael Brito, da Unifal, e a professora da Unifal de Minas Gerais, lá de Postos de Caldas. E a professora Daniele Vick, da UFAL, lá em Maceió. Então, estamos começando ainda, né? E essas são algumas pesquisas que a gente tem desenvolvido dentro desse tema de microaeração e intritação parcela na moxa. Então, eu vou dar só uma pincelada, né? Não é minha intenção também ultrapassar muito tempo para a gente poder ter um tempo para perguntas e bate-papo, tá? O enfoque das pesquisas, né? Eu vou falar um pouquinho de uma pesquisa de mestrado, de uma de doutorado, que foram defendidas esse ano. São bem recentes. A gente avaliou estratégias de microaeração para a obtenção de nitritação estável, tentar conseguir a famosa nitritação estável, a tão desejada, né? Nitritação estável e a Namox também, tá? Então, com dois tipos de aeração. Aeração natural, usando o sistema de biodiscos, tá? É um sistema que não é novo, ele já é utilizado há muito tempo, mas a gente usar esse sistema para tentar fazer nitritação e, eventualmente, o Namox. E sistemas com aeração mecanizada. Então, um reator de leito fixo com aeração intermitente e um reator MABR, que é um reator com biofilme em membrana aerada. A gente estudou aí diferentes concentrações de nitrogênio, desde de esgoto sanitário até lixiviados de aterros sanitários, né? Tentando chegar em lixiviados de aterros sanitários, usando meio sintético. E a gente também testou, no final da operação desses reatores, o próprio lixiviado de aterros sanitário, embora a gente tenha diluído esse lixiviado, porque a gente não conseguiu chegar nas concentrações que a gente queria, que eram muito altas e acabaram, realmente, muitas vezes prejudicando o reator. Então, falando só rapidamente, algumas características desses experimentos. Esse é o sistema de biodiscos, né? Eram 30 discos de policarbonato, né? Sistema de bancada. Foram mantidos com diferentes rotações. E a gente inovou aqui com a rotação intermitente. A gente adotou uma rotação que a gente nunca tinha visto na literatura, que era girar um pouquinho o disco, parar um pouquinho. Girar um pouquinho e parar, desde que preservando o biofilme úmido, sem secar o biofilme. Para a gente tentar minimizar a quantidade de oxigênio que era inserido no sistema. A gente trabalhou com faixas de TDAH de 36 até 12 horas. E nitrogênio amoniacal de 50 a 500 ligamas de nitrogênio por litro. Esse foi o mestrado da Larissa Biccelli, que defendeu esse ano, defendeu em abril. Então, é um trabalho bem recente. Eu vou colocar a referência lá no final para quem tiver interesse. Então, esse é o sisteminha de bancada. Com os biodiscos aqui, já com biofilme, né? Dá para ver que até há uma mudança de coloração no biofilme, dependendo da concentração de nitrogênio. Então, o biofilme muda, inclusive, as características com relação à concentração. E aqui são os resultados em várias fases experimentais. Foi um experimento longo. Não vou entrar em cada fase experimental, mas só mostrando aqui. Tivemos duas grandes etapas. Uma etapa em que a rotação dos discos foi constante e a gente não conseguiu bons resultados com relação ao oxigênio dissolvido. Ficava muito alto. E a nitrificação acabava indo até nitrato. A gente não conseguia fazer a nitrificação para nitrito. E a gente foi subindo a concentração de nitrogênio amoniacal para, pouco a pouco, ir forçando o enriquecimento das AOBs em relação às AOBs, as oxidantes de amônia em relação às oxidantes de nitrito. E a gente foi subindo progressivamente. Aqui a gente errou um pouco a mão. A gente chegou em 500mg por litro, dobrou para 1.000mg por litro. O reator praticamente faleceu aqui. Tivemos que retornar para readaptar o reator, porque foi uma concentração muito alta. Então aqui são retornos progressivos e depois, iniciando progressivamente, a gente parou em 500mg por litro de nitrogênio. E a gente não obteve baixas concentrações de AOB aqui. E a gente partiu para a abordagem de fazer rotação intermitente, meio minuto rodando, 5 minutos sem rotação. E isso era suficiente para reduzir bastante o oxigênio dissolvido, só que sem secar o biofilme. Se o biofilme secar, realmente, daí a gente perde o processo. E a gente reduziu também o TDAH. E aqui, mostrando aqui, nitrogênio amoniacal efluente, que ficou sempre baixo na primeira parte aqui. Aqui, quando o reator teve instabilidade, ele quase morreu, o nitrogênio amoniacal foi lá em cima, começou a inibir tudo. Depois, no final, aqui a gente teve uma operação que sobrou um pouco de nitrogênio amoniacal. E aqui, eu fiz aqui a mão, só um desenho aqui das linhas, só para visualizar mais fácil. Aqui seria um nitrato efluente. Então aqui a gente estava obtendo nitratação mesmo. A gente não conseguiu inibir as bactérias oxidadoras de nitrato, as oxidantes de nitrato, as oxidantes de nitrito, perdão. E aqui, quando a gente chega aqui na rotação intermitente, a gente começou a diminuir o TDAH e a gente foi pouco a pouco suprimindo essas oxidantes de nitrito. E aqui é o nitrito que a gente tanto queria acumular. Então aqui houve um acúmulo que foi temporário por mudança de fase, mas depois o nitrito sempre ficava baixo. E depois a gente só começou a acumular nitrito em níveis razoáveis quando a gente trabalhou com rotação intermitente e 12 horas de TDAH. Então, baixando o TDAH e trabalhando com rotação intermitente, a gente chegou num ponto aqui em que a gente tinha um pouco de nitrogênio amoniacal, um pouco de nitrito, que seriam condições favoráveis a ter o anamóx. Não foi um experimento que, como era um mestrado, a gente não seguiu mais com esse experimento. Para esperar aparecer uma anamóx, a gente fez FISH no biofilme. A anamóx apareceu, mas em pequenas, em alguns pontos específicos, mas a gente não conseguiu detectar isso com análises fisicoquímicas. Foi só uma detecção via FISH, mas a gente julga que, se isso fosse mantido por mais tempo, eventualmente seria um sistema que poderia fazer a nitritação e o anamóx. Posteriormente, eu não apresentei os resultados aqui para não ficar muito longo, a gente também aplicou esse sistema para lixo e viado já ter o sanitário diluído. Ele não teve desempenho muito bom, a nitrificação ficou bastante instável porque a gente já aplicou o lixo e viado com concentrações um pouco altas e a nitrificação acabou não se adaptando rápido. Ele continuou nitrificando, mas a gente não conseguiu manter essa nitritação tão estável na etapa de alimentação com o lixo e viado. Mas também a gente julga que se a gente tivesse adaptado mais tempo com concentrações crescentes de lixo e viado, a gente poderia atingir essa mesma situação. E aqui é um gráfico mostrando o OB nas diferentes etapas. Conforme a gente foi aumentando a concentração de nitrogênio amoniacal e aumentava também a atividade nitrificante, o oxigênio dissolvido foi caindo, mas ainda continuava muito alto. 2 miligramas por litro para a nitritação parcial ainda é muito alto. Quando o reator morreu aqui, a concentração de oxigênio dissolvido foi para 8 porque a nitrificação cessou. E com a rotação intermitente, a gente conseguiu chegar no final da operação com concentrações de 0,2, 0,3, 0,4 miligramas por litro. Aí a gente já chegou em uma situação interessante, quer dizer, um reator com aeração natural e a gente fazendo algum controle que é bastante complicado, mas um controle que a gente conseguiu chegar em uma microaeração com um sistema com aeração natural. Então esse foi um grande avanço, eu considero, com relação a esse tipo de sistema. E o outro tipo de sistema que eu queria mostrar, esse foi o doutorado do Matheus Augusto, defendeu agora em outubro, bem recente, acabou de sair a tese dele. Ele avaliou dois tipos de sistema, um reator de leito fixo com aeração intermitente e um reator de biofilme em membrana aerada, um reator MABR. Então o funcionamento desse, esse reator tinha espuma de poliuretano dentro e um difusor de ar que ligava e desligava e esse tinha uma membrana, na verdade uma mangueira de silicone enrolada dentro dele com seis metros, onde se passava ar e a mangueira de silicone deixa o oxigênio permear. Então o oxigênio se difunde para o meio líquido de maneira bem mais controlada, sem formação de bolha. Então a gente avaliou esses dois sistemas em comparação, operando com as mesmas condições da água residuária, etc. Então esses são dois reatores de bancada também, um com espuma de poliuretano dentro de bob de cabelo, simulando o que seria o biobob, que é usado em sistemas maiores. E aqui um reator com o MABR, e esse é o difusor de ar. Então funciona como difusor de ar e ao mesmo tempo como meio suporte para o biofilme. Isso foi colocado aqui dentro. Não confundam com essas mangueiras que estão por fora, essa mangueira que está por fora é só como se fosse a jaqueta térmica do reator, só para manter ele aquecido. Mas esse sistema ficava dentro aqui do reator. E a ideia era comparar dois tipos de biofilme. Um biofilme de codifusão, onde, nesse caso aqui, o oxigênio e o nitrogênio moniacal, eles vinham do meio líquido, eles vinham no mesmo sentido. haveria uma camada de bactérias nitritantes na parte de fora e de bactérias anamóxicos na parte de dentro do biofilme na espelha. Então a parte de fora do biofilme é a aeróbia, a parte de dentro fica a anaeróbia. E no caso do sistema MABR, a gente inverte esse biofilme e inverte o sentido dos substratos. O oxigênio vem por dentro da mangueira e o nitrogênio moniacal vem pelo meio líquido. Então isso é um biofilme de contradifusão. Então a camada aeróbia se forma por dentro e a camada anaeróbia se forma por fora. Então eram sistemas que foram mantidos com TDAH de 24 horas, depois foi ampliado um pouco para 36. O inócuo desses dois sistemas foi lodo ativado, com lodo ativado, na verdade, um sistema de aeração prolongada. O reator R1, que a gente chamou, tinha aeração intermitente, 15 minutos ligado, 30 minutos desligado. E o MABR, a gente trabalhou com uma pressão aqui, na aeração a gente punha o final dessa mangueira helicoidal numa coluna líquida, que causava uma pressão de até 130 milibar. Essas são as características da operação. E tinha uma recirculação também para melhorar a mistura nesse sistema. Esses sistemas tiveram muito bom desempenho. O processo de nitritação anamóxica apareceu muito rápido, foram várias fases experimentais, também modificando a concentração de nitrogênio amoniacal alimentar. A gente chegou até 500 miligramas por litro. Então, o triangulinho aqui são nitrogênio amoniacal afluente. Então, a gente foi subindo progressivamente. Os triângulos pretinhos aqui são nitrogênio amoniacal efluente. Então, a gente queria que essa concentração fosse o mais próximo de zero possível, a gente conseguisse eliminar todo o nitrogênio amoniacal. E que também no efluente não saísse nitrito, nem nitrato. Nitrato ia sair um pouquinho por causa do anamóxica. Se tivesse ocorrendo a nitritação parcial anamóxica, a gente conseguiria abater simultaneamente, conseguir fazer o nitrogênio amoniacal ser oxidado a nitrito e o nitrito ser oxidado juntamente com o nitrogênio amoniacal a nitrogênio gasoso. Esse processo apareceu, e a gente comprovou estequiometricamente, em torno do dia 50 de operação. Então, isso foi uma grande felicidade para a gente. 50 dias para aparecer um processo de nitritação anamóxica. A partir de lodo ativado é uma coisa bastante interessante. E daí tem bastante a ver com o que o professor Ayrton Kuntz falou algumas semanas atrás sobre como perdeu o medo do anamóxica. Acho que a partir do momento que a gente trabalha com nitritação anamóxica no mesmo reator e o próprio biofilme protege as anamóxica, isso mostrou para a gente que é uma forma mais viável do que cultivar as anamóxica separadamente. Então, aqui é um nitrito efluente. A gente teve um pouquinho de nitrito sendo produzido no começo e depois isso já caiu para próximo de zero por boa parte da operação. Depois a gente teve aqui uma instabilidade. Foi quando a gente subiu para 500mg por litro. A gente errou a mão também no aumento da concentração. Teve uma alta concentração de nitrogênio amoniacal, uma alta concentração de nitrito. O reator também quase morreu aqui. A gente voltou para depois reestabelecer progressivamente. Toda essa fase foi uma fase de readaptação do reator para depois subir mais progressivamente. Depois a gente conseguiu chegar em 500mg por litro de nitrogênio amoniacal sem ele ter grandes instabilidades. Então, aqui a gente conseguiu reduzir o nitrito, que é tóxico, ele não pode acumular no meio. Essa é a grande dificuldade do processo. E essa é a concentração de nitrato, que sempre se manteve baixa. O nitrato sempre vai ser gerado um pouquinho por conta da estequiometria da reação anamóxica. A gente tem o nitrato sendo gerado. Se a gente começar a ver que o nitrato está em uma concentração muito alta é porque eu estou tendo o efeito das nitratantes, das bactérias oxidantes de nitrito, crescendo mais do que elas deviam. A gente não está conseguindo inibir as oxidantes de nitrito. E isso aconteceu mais aqui na última fase, que foi a com mais concentração de nitrogênio amoniacal, que é mais difícil controlar. O sistema ficou mais instável aqui, mas ainda assim funcionou bem. Então a gente conseguiu, com o reator R1, esse é o reator com a espuma de poliuretano, chegar em eficiência de remoção de nitrogênio total de 60%, 70%, às vezes quase 80%. O máximo que a gente consegue com nitritação anamóxica é 87%, que é o máximo que a gente consegue porque um pouco de nitrato acaba sendo gerado por conta da reação. Essas são as concentrações de oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido obtido nas diferentes fases, houve uma certa dispersão, mas a gente conseguiu, com a aeração intermitente, manter o OD na faixa de 0,7, 0,5, 0,6, na maior parte do experimento. Foi um experimento longo, quase mil dias. E a gente conseguiu, com a aeração intermitente, manter isso. E isso foi muito importante para que o processo de nitritação anamóxica ocorresse no reator. E esses são os resultados para o reator R2, o MABR. Mesma coisa, esse é o nitrogênio amoniacal afluente, esse é o nitrogênio amoniacal efluente. Dá para ver pela própria dispersão dos triangulinhos e de todos os símbolos, que foi um reator que foi bem mais estável, inclusive, do que o reator com a aeração intermitente. O nitrito efluente também teve um pouquinho no começo, depois quando o processo de nitritação anamóxica se estabeleceu. Isso também ficou baixo durante toda a operação. E o nitrato também ficou em níveis próximos da estequiometria durante toda a operação. O único momento aqui em que houve uma instabilidade também foi quando a gente subiu para 500 de maneira muito abrupta. Então, aqui a gente teve uma instabilidade. E a gente começou, claro, a ter uma operação um pouco mais instável conforme a gente foi subindo a concentração de nitrogênio amoniacal. Mas, ainda assim, o reator funcionou também. Obtivemos 60%, 70% de remoção de nitrogênio total. E a gente ficou bastante feliz com esses resultados, mantidos em um largo período de tempo. E o que é interessante mostrar também são as concentrações de OD obtidas com o MABR. Foram bem mais controladas. Ficaram, em muitos momentos, em torno de 0,3 miligrama por litro. Isso é excelente para a gente manter a nitritação no sistema. E a dispersão das medições foi muito menor. Então, a gente, comparando os dois sistemas, a gente viu que os dois funcionaram bem. A gente não pode falar que um funcionou muito melhor do que o outro. Mas, em termos de estabilidade, principalmente no controle da aeração, a gente teve um controle bem melhor no MABR. Isso foi bem importante para a gente também. Também não coloquei resultados para lixiviado. Foram alguns meses a mais de operação com lixiviado no final. Ao contrário do sistema de biodiscos, no caso dos reatores R1 e R2, a operação com lixiviado funcionou. Foi um lixiviado diluído. A gente diluiu até ele chegar nos 300, 400 miligramas por litro. A gente não chegou muito mais do que isso. Porque a gente viu que o sistema não aguentaria. Já estava ficando mais instável. Mas ele teve boas remoções de nitrogênio também, em torno de 60%. Mesmo com a matéria orgânica do lixiviado. Mas a gente começou a perceber também que existia uma presença mais de desentrificação heterotrófica ajudando nessa desentrificação. Mas os resultados não ficaram tão assim. tão icônicos, digamos assim, quanto o sintético, que deu para enxergar bem melhor o desempenho de cada fase. O lixiviado é uma água residuária muito complexa. Ela é muito variável. Os gráficos acabam ficando um pouco mais dispersos efetivamente. Está certo? Então, já passei bastante do tempo. Desculpa, a ideia era uma apresentação de meia hora. Mas acabei falando bastante. Considerações finais. Coisas que eu acho interessantes da gente levar para casa com relação ao que a gente discutiu aí, com relação à Anamox em geral e a esses resultados. O ciclo do nitrogênio oferece muitas oportunidades para a utilização energética. Então, deu para ver aí que existem muitas rotas, muitas possibilidades que a gente pode pensar para a ETS do futuro. O Anamox já é uma realidade, na verdade, para a ETS. Não aqui no Brasil. A gente ainda não tem, até onde eu sei, um caso de aplicação em ETS, efetivamente. A gente já tem alguns casos para aplicação industrial. Mas para a ETS ainda não. Mas no mundo a gente já tem muito a aplicação de Anamox no side stream. Aplicações também para influentes industriais. E o grande desafio agora é partir para a aplicação do processo Anamox para o mainstream, que tem essa dificuldade com relação às baixas concentrações de nitrogênio amoniacal. Esse é o principal gargalo atualmente. Os nossos experimentos aqui na Poli têm mostrado algumas coisas interessantes. A microaeração e um bom controle operacional. Isso tem bastante a ver com o professor Ayrton Kuntz que falou na apresentação dele também. Acabam sendo cruciais para a gente conseguir a nitrificação parcial Anamox. Isso pode ser feito a partir de um lodo não especializado. A gente ficou bastante feliz com esse resultado também. Porque isso mostra para a gente que, sim, demora um pouco mais. Não é tão simples quanto a partir de um lodo desativado. Mas também a gente não precisa mais operar 300 dias como se imaginava antigamente. Antigamente se imaginava para conseguir Anamox a gente segurava o sistema por um ano, um ano e meio. E a gente conseguiu fazer isso com 50 dias. E o MABR, dentre as alternativas que a gente estudou, ele se mostrou bastante promissor para manter baixas concentrações de OD. e acaba sendo uma alternativa que a gente acaba tendo bastante interesse. Vamos seguir com outras pesquisas estudando esse tipo de reator que acaba sendo bastante interessante. Quem tiver interesse nesses assuntos, a dissertação e a tese da Larissa e do Matheus acabaram de ser publicadas esse ano. Estão disponíveis para consulta. Tivemos aí também duas publicações sobre partes desse trabalho já. Ainda temos outros artigos aí no forno para enviar. Então temos aí algumas referências quem tiver interesse em buscar mais sobre esse assunto. E deixo aqui duas referências também para quem tem interesse nessas novas tecnologias de nitrogênio. Um livro sobre os processos AB e um artigo que é bem rico. Que é bem rico nessas novas rotas do nitrogênio. Tá certo? Então agradeço mais uma vez. Agradeço os órgãos de fomento. Essa pesquisa também é parte do INCT ETS Sustentáveis. É a nossa contribuição nessa linha de minimizar o consumo energético das ETS com um processo mais sustentável, no caso a nitritação do Anamox. Agradeço ao grupo de pesquisa nosso da Poli e agradeço muito ao grupo de pesquisa da professora Luana de tratamento de influência e recuperação de recursos por organizar essas palestras e pela oportunidade aí. Então agradeço muito a todos aí. E estou disponível para perguntas. Fiz perguntas em todas as outras apresentações e agora é a hora da vingança. Obrigado. Bom, muito obrigada. Vou tentar ligar meu vídeo e vocês falam se está ok. Acho que voltou, né? Bom, obrigada pela apresentação. Não tem problema no tempo. Acho que foi tudo muito... Você explicou super bem e falou de vários assuntos e das pesquisas que são super relevantes com resultados muito interessantes, né? Principalmente esse do MABR. Eu acho que é bem promissor, né? A gente consegue, de uma maneira mais eficiente, ter um aproveitamento melhor do oxigênio, né? Eu queria... Fantástico a sua colocação sobre o labirinto do nitrogênio. Achei muito bacana, né? Então, ele é um ciclo, daí você colocou como teia e realmente é um labirinto. E às vezes até na pesquisa a gente tem que ficar ali caçando o que está acontecendo, né? Quais são os sistemas que estão sendo utilizados. Aqui a gente tem duas perguntas. Deixa eu ver só se é mais alguma colocação. Depois eu vou também fazer uma pergunta. Vou fazer a do Raul primeiro aqui que está no chat. O Raul Lima, ele até é um doutorando nosso, né? Do grupo de pesquisa. Ele disse, no caso das ETS atuais do Brasil, em que o processo anaeróbico é favorecido, seja pelo UASB ou por Lagoas, qual dessas tecnologias você sugeriria que poderia ser adotada, né? Ou se de fato a gente deve reestruturar as ETS? Bom, Raul, a nossa situação com relação a isso é bem favorável, porque nessa concepção do processo AB, o UASB poderia ser o A, né? Então, o UASB poderia ser uma das partes da ETS, né? Que a gente já tem largamente empregadas no Brasil, só que a questão é resolver a parte dos nutrientes depois do UASB, né? Então, isso acaba sendo um grande interesse aqui no Brasil, a aplicação da nitritação parcial Anamox para efluentes de reatores anaeróbicos, né? Essa é uma das propostas fortes dentro do INCP, né? Inclusive conduzida pela professora Juliana Calabria, né? Que também é extremamente famosa com relação aos estudos do Anamox no Brasil, porque existe esse interesse gigantesco no Brasil, né? Quer dizer, temos o UASB aí em várias regiões do Brasil, né? Se a gente consegue aplicar a nitritação Anamox para pós-tratamento desse efluente, a gente resolve um monte de problemas, né? Só que aí entra a questão. O Anamox é um processo barato do ponto de vista de aeração e etc., mas é importante falar, né? Não estou só propagandeando o Anamox como se fosse uma tecnologia milagrosa. Tem o outro lado, né? Controle operacional tem que ser grande, existem gastos com relação a isso também, né? Mas a gente almeja um futuro em que a gente possa aplicar esse tipo de tecnologia. É isso. Acho que sim. E a segunda pergunta é quais condições ou variáveis que nos obrigaria ou você adotaria o plano B, que seria, acho que a questão da desintrificação parcial e Anamox? Então, essa é a outra das questões que eu tenho visto, que o próprio uso de um sistema anaeróbico ou algum sistema que não elimina totalmente a matéria orgânica na primeira etapa, poderia usar essa matéria orgânica restante para a desintrificação parcial. Então, como que a gente usaria a desintrificação parcial? É uma desintrificação que tem várias condições para ocorrer, mas uma delas, que eu acho a mais pé no chão, é quando faltam doadores de elétrons. Então, quando faltam doadores de elétrons, a desintrificação paria em nitrito. Então, se eu uso menos matéria orgânica do que precisaria para desintrificar completamente, ou, o que o pessoal tem discutido bastante, usar o sulfeto. O sulfeto do asbe, que às vezes não é suficiente para desintrificar totalmente a nitrogênio gasoso, mas poderia ser usado para desintrificar até nitrito, e daí para frente a gente faria o anamox. E isso é uma coisa interessante, Al, porque o meu doutorado foi com a desintrificação autotrófica com o sulfeto. E a grande crítica da minha pesquisa de doutorado mesmo foi sempre a seguinte, o esgoto sanitário não tem enxofre suficiente para produzir sulfetos para remover todo esse nitrogênio. Mas, hoje em dia, tem essa nova possibilidade. Então, a gente pode partir para um deamox. Então, você usa o sulfeto para desintrificar até nitrito, a desintrificação parcial, e depois poderia fazer o anamox. Seria uma forma de abater esses custos também. Bom, a gente tem uma outra questão da Daniela, ela que serve sobre o estudo do biofilme do R1 e do R2. Então, ela comentou também, tem várias pessoas se parabenizando pela apresentação. Ah, agradeço a todos. E ela comentou se você fez algum estudo na formação do biofilme em relação à espessura e desprendimento também para sair no influente final. Infelizmente, não. Viu, Daniela? Esse seria um ponto que daria, inclusive, outra pesquisa. Fazer um estudo em que você controla... Infelizmente, a gente não tinha técnicas no laboratório, procedimentos, protocolos no laboratório para implementar isso. Então, a gente não tinha como medir o biofilme e ainda tinha uma dificuldade operacional, que a partir do momento que aquela membrana helicoidal estava dentro do reator, a gente não podia abrir e tirar isso daí, nem mexer muito, com medo de perder essa biomassa. Então, infelizmente, não. Mas é uma excelente ideia para pesquisa, com certeza. E o Geraldo Júnior, ele comentou sobre como o crescimento do anamox demora muito e seria viável o uso conjugado com outros micro-organismos. Então, eu acho que talvez, se você puder comentar um pouco sobre... Você chegou a ver se tinha só anamox nos seus reatores ou também tinha desintrificação? Talvez, se você pudesse falar um pouco sobre... Perdão, só repete a pergunta que deu uma falhadinha aqui. Ah, tá. Com relação à demora do crescimento do anamox, seria viável o uso conjugado com outros micro-organismos? Sim. Na verdade, o que acontece é o seguinte... Quem fez a pergunta? É... Geraldo. Então, Geraldo. O seguinte, na verdade, o que acontece é a gente tem um lodo que tem uma infinidade de organismos diferentes. E o que a gente quer é enriquecer ele com as anamox. A gente não consegue eliminar os outros micro-organismos. O pessoal tem visto que, assim, a convivência, inclusive, das anamox com outros organismos, inclusive heterotróficos, pode ser até benéfica para o processo. Por quê? Porque as heterotróficas, elas ajudam a pegar um pouco o nitrito que eventualmente pode estar em excesso. As heterotróficas, elas competem com as que oxidam nitrito. Então, elas podem ajudar a inibir um pouco as que oxidam até nitrato. Então, a convivência com a anamox seria aquele processo chamado de SNED, que é anamox e desentrificação heterotrófica simultâneos. Então, é possível sim e quanto mais a gente combina esses processos, na verdade, a gente mais se aproxima da natureza. Porque na natureza, tudo isso está ocorrendo de forma equilibrada. É isso que a gente quer obter no nosso reator. As vezes a gente fica lutando para ter uma cultura pura, mas elas também na natureza estão trabalhando juntas. Exatamente. Então, a ideia não é a gente ter uma cultura pura de anamox. A ideia é a gente ter o máximo de anamox possível só o suficiente para remover tudo o que a gente quer. Essa aqui é a ideia. Bom, aqui a gente tem mais três perguntas. a questão da Brenda Gonçalves. Ela disse como que você controlou a vazão de ar que iria nas mangueiras, no reator e comer suporte no trabalho do Matheus. E aí, se você, só para complementar que eu acho que tem a ver, o Marcelo ou o Miki, ele perguntou se foi uma mangueira genérica ou foi obtido junto com algum fornecedor. Certo. Então, respondendo a primeira da Brenda, então. Controlamos, sim, essa vazão de ar. Foi feito um estudo, na verdade, de transferência de oxigênio no início do experimento para determinar quais eram as melhores vazões de ar e também qual a melhor pressão dentro da mangueira. Porque quanto maior a pressão, maior a possibilidade do oxigênio se difundir pela parede da mangueira. Foi controlado com um medidorzinho de ar mesmo, simples. e também a gente variou a membrana, ela era envolada por seis metros, tinha seis metros dentro do reator e a ponta dela mergulhava numa coluna líquida que a gente mudava a altura. então, eu colocava meio metro, um metro de altura, quanto maior a altura, maior a pressão que a gente controlava dentro dessa mangueira. E a pergunta do Miki, se a gente usou uma mangueira comercial ou alguma específica, a gente usou para esse experimento por ser de bancada uma mangueira comercial mesmo, material na verdade hospitalar. São essas mangueiras que usam para material hospitalar uma mangueira de silicone comum. Essa é outra dos desdobramentos interessantes. E se a gente for ampliar a escala com relação a isso, qual o tipo de material? Daí a gente já entra nos materiais comerciais, fibra oca, por exemplo, que também é uma coisa interessante. É até nossa intenção seguir pesquisando para ampliar a escala de testar diferentes tipos de materiais. Vocês têm essa intenção de fazer em escala piloto, esse MABR? Olha, intenção eu tenho, intenção eu tenho. Como que a gente vai fazer, ainda mais com 2020 atrapalhando tanto a nossa vida, mas com certeza tendo disponibilidade financeira, disponibilidade de um aluno para trocar um doutorado com isso, com certeza, eu acho que é interessante aplicar. Mas eu acho que a gente precisa vencer alguns outros gargalos, seria interessante aplicar tecnologias como essa, por exemplo, para esgoto sanitário, mas antes de partir para piloto, é um pouco arriscado partir para piloto, acho que tem que fazer muito estudo fundamental ainda por conta da nitritação, porque controlar o nitrito para esgoto sanitário não é simples. A gente está continuando já com a pesquisa da Camila, que está até assistindo a apresentação aqui, com a pesquisa do Gustavo Tanaka também, estudando esse reator MABR, mas ainda em escala de bancada em outras condições, e a gente vai seguir com isso, a gente está seguindo nessa linha. Sobre ainda o monitoramento do oxigênio dissolvido nos reatores, a Luyara também parabenizou pela excelente apresentação, e ela perguntou quais sondas que foram usadas, porque as sondas normais realmente elas não conseguem medir, e aí como que você fez essa medição? As sondas, a gente não usou aquela sonda de membrana, é aquela de luminescência, a sonda de OV, foi aquela que é um pouco mais rebuscada, digamos assim. Mas aí seria na saída do influente mesmo. Ah, tá, onde, né? Era na parte de cima do reator, próximo à saída. Infelizmente, se a gente for, claro, medir, pode ter uma diferença ao longo, mas como tinha uma recirculação, tinha uma boa mistura nesse reator, tá? Se ele fosse só um fluxo pistonado, só medir na saída não seria muito representativo, tá? Mas a gente, o único ponto onde a gente conseguia acessar era na parte de cima do reator. Sim, só para complementar, existem algumas micro-sondas, Luiana, que aí daria para medir, né? Às vezes, nas nossas pesquisas, a gente usa a micro-sonda para medir até dentro do biofilme ela faz essa medição, né? De oxigênio de solvido. E aí, se você quiser depois mandar o seu contato, eu posso te passar o fornecedor, tá bom? E você tem ideia, né? O Pedro Henrique perguntou se fosse usar um inóculo de Anamox, se essa, né? Quanto tempo que levaria essa estabilidade? E aí, eu queria perguntar para você, no reator do Matheus, você comentou que foram mais ou menos 50 dias da estabilização. no outro reator demorou um pouco mais, né? Aí, eu não sei muito bem quantos dias. Demorou um pouquinho mais, mas foi coisa de 10 dias a mais. Ah, não foram muitos dias. Não foi muito mais. Então, isso mostrou que essa questão de manter a micro-aeração bem controladinha, Luan, foi uma coisa que mostrou ser uma estratégia bem eficiente, sim, né? E que fez, porque assim, eu tinha medo, né? dos meus alunos terem que ficar anos aí operando o reator e não aparecer o bendito processo, né? E apareceu rápido e a gente viu que é essa questão do biofilme e da micro-aeração, né? Inclusive, talvez, falando que é da pergunta do Pedro, se inoculasse com o Namox, talvez o ganho nem seria tanto de tempo, né? Mas às vezes nem precisaria, né? Exatamente. Exatamente. Então, Pedro, daria para, né? Daria para ter uma partida quase que imediata. A única questão é que como tem que funcionar a nitritação e o Namox simultâneos, então tem que pensar que são dois grupos de organismos que são opostos, um é aeróbio, o outro é anaeróbio, mas eles têm que se dar as mãos, digamos assim. Então tem que ter uma sinergia entre os dois, tá? Então, assim, tem que, poderia inocular com o Namox, mas ao mesmo tempo tem que estabelecer a nitritação num nível que gere o nitrito para as Anamox, né? Porque elas têm que ter comida, elas têm que ter substrato, tá? Então, eu acho que aceleraria, mas também não seria imediato, porque precisaria estabelecer um equilíbrio entre as duas, demoraria um certo tempo. Tá certo? E também, para a gente poder, né, encerrar, eu queria que você comentasse, porque um dos experimentos, então, foi com a aeração natural e o outro, então, você fez o controle. Comparando essas duas operações, né, o que que você acha que pode ser mais interessante? Porque, realmente, a aeração natural, você tem esse ganho, né, que não coloca o oxigênio e tudo mais, mas, pelos seus resultados, a de controle de aeração foi melhor, né, então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses dois, comparando esses dois experimentos. Isso, na verdade, Luana, eu acho que esses dois diferentes experimentos, né, que tiveram exatamente a mesma temática, né, que foram da Larissa e do Matheus, um mestrado, um doutorado, eu quis colocar essas duas coisas como duas realidades, né, uma realidade num sistema mais simples, com baixíssimo gasto energético, que é o caso de um biodisco, né, a aeração natural, então, teria um baixíssimo gasto, então, a gente quis ver se, mesmo com essa aeração natural, se a gente conseguiria implementar esse processo de nitritação parcial anamox, né, e, assim, a gente viu que é um pouco mais difícil, mas os resultados mostraram que não é impossível, tá, então, assim, o interesse continua, né, nesses processos de aeração natural. Se a gente consegue, usando a própria atividade nitrificante como uma forma de diminuir o OD do meio, o TDAH, essa rotação intermitente, né, tudo isso junto, diminuir o OD o máximo possível, né, ou, na verdade, no mínimo nível possível, a gente viu que dá pra gerar uma condição pra nitritação anamox. Se a gente conseguir chegar nisso pra um sistema como esse, é ótimo, porque, como a intenção, por exemplo, seria tratar lixiviado de aterro, né, que resolver o problema do nitrogênio é só um dos mil problemas, né, porque o nitrogênio de aterro não é só isso, tá, mas já seria uma solução, talvez, de baixo custo, com baixíssimo gasto energético e tal, então, essa foi uma linha. E a outra linha, a linha dos relatores do Matheus, já foi a linha de uma ETE, ou de um relator mais incrementado, com controle operacional maior, mas que vai ter um controle energético, um gasto energético maior, e um gasto com controle maior. Deu pra ver que dá pra controlar bem melhor o processo. E isso que a gente nem usou os controladores que podia, né, a gente podia ligar e desligar a aeração, se a gente tiver, a gente não tem esses equipamentos, infelizmente, mas também, a gente pode sonhar com pesquisas futuras que a gente tem aí. Controladores que ligam e desligam a aeração baseado no OD, chega no nível de OD e desliga, né, e isso dá também um, poderia dar um resultado muito interessante. Então, nesse caso, a gente teria um sistema mais caro, com maior controle operacional, com maior gasto de energia, porque tem a aeração mecanizada, mas seria uma forma mais segura de obter a nitritação e o anamóxido. Então, eu consigo enxergar o reator com a aeração natural mais indicado pra uma água residuária com alta concentração de nitrogênio, porque daí a gente tem um fator a mais, que é a alta concentração de nitrogênio inibindo os oxidantes de nitrito, pra ajudar um pouco. E os reatores com a aeração mecanizada, já pra gente sonhar um pouco mais alto, pra gente tentar um dia chegar na aplicação tão sonhada pra esgoto sanitário. É assim que eu vejo as suas duas concepções. Bom, então é interessante, né, que não tem uma fórmula mágica e uma só, né, eu acho que a gente sempre trabalha com várias possibilidades, igual quando me perguntam, ah, você acha que deve remover o nitrogênio ou fazer o reuso e aplicar, e aí eu sempre comento, né, a gente não tem uma solução, acho que pra cada região do Brasil, o Brasil é um país super diverso, né, com áreas completamente distintas, então acho que pra cada efluente, que nem você comentou, um com maior concentração de nitrogênio, outro com menor, e pra cada região do Brasil a gente vai tendo uma solução, e acho que o nosso papel na pesquisa é dar essas opções, né, pra sociedade, de modo que eles possam utilizar e resolver esses problemas. Bom, então, Théo, eu agradeço, foi muito bom esse bate-papo com vocês, espero logo a gente possa, né, se reunir presencialmente e fazer uma troca aí dos experimentos, e obrigado novamente. Eu que agradeço, agradeço mais uma vez o convite e agradeço a todos aí pela participação, muito obrigado. Tchau. Um abraço a todos, obrigado. 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 Obrigado.